Louco? Eu fui louco uma vez. Seguinte, a Super Vulgar. Ninguém sabia quem era a Super Vulgar até esse vídeo aqui. Ela tá passando aí por um cancelamento no TikTok. Tá passando por um meio cancelamento porque metade das pessoas ainda de algum jeito estão do lado dela. Basicamente, né, ela fez um vídeo aí mostrando quais que são as coisas que ela faz no primeiro encontro e que ela não sente vergonha de fazer. Daí as pessoas ficaram, nossa, super vulgar. Mas isso daí é meio incomum, não é mesmo? Não só incomum, é meio babaca também, né? Ela não liga, né? É a Super Vulgar. Ela é uma deusa na Terra. Oh, meu Deus. Vocês já agradeceram por viver no mesmo mundo que a Super Vulgar vive? Vocês já agradeceram hoje por respirar o mesmo ar que a Super Vulgar? Um dia, assim, eu encontro a Super Vulgar na rua, eu acho que eu tenho um quarto automaticamente porque ele tá acompanhado de tal presença celestial, uma coisa tão absurdamente incrível, não é mesmo? E essa tal de Super Vulgar aí é muito mais foda que esse tal de Martin Luther King daí. Vamos dar uma olhada aqui nos pré-requisitos, né, pra ir pra um encontro com a Super Vulgar. Coisas que eu faço em date sem nenhum pingo de vergonha. Confirmou o encontro no dia e tudo mais, eu falo, eu te aviso quando for pra chamar o Uber. Sem um pingo de vergonha, gente. Não, não, relaxa, relaxa, minha deusa celestial, relaxa. Eu poderia simplesmente pedir o Uber pra você, mas eu acho que isso daí seria muito fácil, entende? Eu vou fazer uma coisa ainda melhor pra você. Porque eu vou, toda vez que você pensar, nossa, eu realmente queria chegar em tal lugar, você vai lembrar de mim. Calma aí. Já tive homem fingindo demência? Já! Isso foi lá na gringa, porque o Uber lá é muito caro. E eu expliquei pro mocito, eu falei... Senhor engenheiro quântico... Que feio, né, gente? Que feio fingir demência. Você já pensou não querer pagar pra ir no encontro com alguém? Isso daqui é o cúmulo do macho escrutivo. Não é ainda mais que não é alguém normal. É a super vulgar. É a nossa deusa. Mas você acha que você não vai ter que pagar mais? É cada hora, amor. Cada hora que você passa no encontro com a super vulgar, é mais 100 dólares tirados da sua conta. E olha que eu tô sendo simpático, viu? Simpático. Porque se a super vulgar fosse uma deusa cruel, uma deusa impiedosa, ela não cobraria 100 dólares a hora. Ela cobraria 100 dólares em um minuto, que é o que ela merece. Se um dia tiver a sorte de ir no encontro com vossa excelência, que é a super vulgar, eu ia pagar 100 dólares no mínimo o segundo, meu amigo. Porque não dá pra estar acompanhado de uma presença tão fodasticamente foda, sem pagar tanto assim. Você acha mesmo que eu vou pegar um Uber de 100 dólares pra te ver? Que fofo! Claro, minha deusa grega, cuja presença ilumina até a visão dos cegos. Tome aqui meus 500 reais pra você ir no nosso primeiro encontro. Eu fico mais do que feliz em dá-los pra mulher que tava catando latinha na minha calçada anteontem. Pra você, tudo vale a pena. Outra coisa que eu faço também, se a gente vai entrar no carro junto, se a gente vai entrar no restaurante tal, eu paro na frente da porta e fico paradinha. Até ele abrir. E eu fico parada, gente, que nem uma madame, tá? Eu fico com a mãozinha assim e tudo. E eu olho pro lado, tipo assim, hum? Mas agora saindo um pouquinho aqui do personagem, né, gente? Eu acho que esse primeiro item aí foi uma coisa muito idiota. Até porque, tipo, que tipo de menina espere que o cara peça o Uber pra ela pra ir no encontro. Isso daí é realmente muito estúpido. Mas esse segundo aqui, cara, eu não achei muito idiota, não. Não achei grandes coisas, não. Tipo, eu inclusive faço uma coisa parecida sempre que eu tô no encontro com uma menina. E a gente tá passeando no shopping assim, a gente passa na frente da vitrine de uma loja específica de produtos. É sempre a mesma coisa, cara. Eu sempre sento no chão. A menina olha pra trás assim, fica estranhando. Eu aponto pra vitrine, bem bonitinha assim, com muita classe, entende? Ela olha pra lá e vê uma pista Hot Wheels City Play 7 Ataque na Cidade de Tubarão. E eu fico falando, eu quero, quero, quero até ela comprar, gente. E eu fico com muita classe, entende? Depois que ela compra, a gente continua o date numa boa. E é isso, é isso. Eu não acho que a Super Vulgata tá sendo um infantil nessa situação aqui, por querer que os caras abram a porta pra ela 100% do tempo. Porque 100% do tempo eu peço ou Hot Wheels, ou Nerf, ou Lego. Aí a outra coisa que eu faço também, gente, tá me la cara de pau. Chega a conta, gente, eu não toco... Assim, se for pra mexer na minha bolsa, vai passar meu gloss. E eu fico, olho pro lado, tomo um gole do meu drink. Pessoal, mas isso daqui vocês têm que ver como uma oportunidade, entendeu? Vocês olham isso daqui e vocês falam, nossa, que mulher chata. Eu nunca ia querer pagar um encontro com ela. Só que vocês têm que pensar estrategicamente nessa situação aqui. Ela falou que quando chega a conta, ela fica olhando pros lados e tudo mais. Isso daqui é oportunidade, cara. Quando ela olhar pro lado suficiente, você sai estrategicamente devagar pra ela não, tipo, perceber que você saiu e deixa um bilhetinho no prato. Aí ela vai lá, vai pegar o bilhetinho e vai tá escrito. Se toda vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, opa, cadê eu? E depois o nome de um velho. Sei lá, Vladimir. Aquilo ali vai fazer o quê? Vai fazer ela ficar com raiva, mas vai fazer ela rir também. Mas principalmente ficar com raiva. Mas ela vai rir. Daí ela vai ter que pagar a conta e do nada vai ficar obcecado por você. Vai falar, nossa, que homem extremamente sexy. Confia em mim, dá certo 100% do tempo. Mas elas ficam com muita raiva mesmo. Gente, não tem nada a ver comigo. Você me tirou da minha casa. Você quis me ver. Você foi visto comigo aqui. Eu fiquei te dando esse entretenimento, falando com você. Dei o tempo da minha vida que não vai voltar. Essa conta é sua. Não é minha, não. Exatamente, Adamastor. Adamastor, você realmente acha que a super vulgar, a nossa deusa grega, sairia com você por opção dela? Não, não, não. Ela saiu com você única e exclusivamente porque você ia pagar a janta. Nossa deusa grega cata latinha de alumínio para vender no lixão. Ela só está saindo com você por causa da alimentação grátis. Se você tirar isso dela, por que ela sairia com você, Adamastor? Por que a super vulgar sairia com você se não para comer de graça? Felizmente aí, o mundo ainda é um lugar muito injusto, né? Onde, sei lá, os lixeiros, eles ganham um salário realmente muito superior ao da super vulgar. Eu não sei como esses caras conseguem dormir à noite sabendo que a super vulgar está tendo que mendigar jantares com caras chamados Adamastor para poder comer. A super vulgar é tão pobre e isso me deixa triste, entende? Chega a ser triste ver essa deusa grega tendo que mendigar jantares porque ela não ganha dinheiro suficiente com a internet. Os lixeiros roubam o dinheiro da super vulgar e isso para mim é um absurdo. É mais absurdo do que os professores roubarem dinheiro do Neymar. Eu sonho com um dia onde o trabalho da super vulgar vai ser bem recompensado e ela vai começar a poder pagar pelo próprio almoço e nunca mais vai ter que sair com ninguém. Eu sonho com um dia.